E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Pega a visão da estratégia nova. Uma caixa saulo. Aprimoramento. Vem a casinha para o chat. Vem, tome. Ah, não é possível, velho. Ah, veio. A cá para o chat. A cá para a gente fazer sorteio para o chat. Tem que vir Blue Jam. Tem que vir Blue Jam. 14% eu pegava fácil. E agora esses 500 dólar, eu vou tudo na caixa nova. Caixa nova Minim, que se chama Crazy Minim. Toma. Vou tudo na caixa nova. Tudo. Vamos, pai. Vamos. Vamos. É a caixa nova. Crazy Minim. Minha sorte voltou, caralho. Vamos. Minim, eu vou continuar. Ó, chegou a casinha de vocês. Vamos. Ai, depois de ripar tentando essa AK para vocês, ganhei a AK e ainda recuperei. Foi tudo. Tudo e mais um pouco. Vamos. Esse Cigonete, cupom sorte, 40% de bônus no teu depósito. Ai, chegou a AK de vocês, cara. Vamos ver como é que ela está antes de aceitar. Minimal Wear. Com quatro adesivos do Júnior, sendo um dourado. Uou. Aceitas? Aceitas imediatamente. Essa AK vale 1.600 reais. Mais 3, 2, 1, tome. E a AK maravilhosa. Tome, tome. Ó, no escurinho, no escurinho, no solzinho. 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 Toma. Eu sabia que valia a pena ir atrás dessa cá, velho. E vai pro chat. Sorteio relâmpago pro chat em breve. Ai, coisa linda, mano. E os adesivos são bonitos, sim, velho. Os adesivos combinaram. Eu gostei bastante. Vamos ver quanto tá valendo esse adesivo dourado do Júnior. Só de curiosidade. R$20,00. O Júnior merecia mais, hein, velho. O Júnior merecia mais. E o holográfico, R$6,00. É, o adesivo em si não vale muita coisa. Mas a beleza da skin é o que importa. Sabe o que eu lembro quando eu penso em Júnior? Parabéns pra você, nessa data. Filho da puta, Júnior. Maldito cachorro. Parabéns pra você, nessa data. Filho da puta, Júnior. Maldito cachorro. Esse vídeo viralizou e tudo quanto é página. Não sabia que era teu. É meu pai e minha mãe, velho. Fizeram esse momento histórico. Deu muito bom. Deu muito bom aqui. A caixa nova de Minim. Eu ainda vou fazer um vídeo exclusivo pra essa caixa. Que a gente gosta de fazer. Abrir 500 caixas Crazy Minim e tal. Mas hoje a gente não chegou a abrir 500. E mesmo assim, deu muito bom. Muito bom mesmo. E também a K47 Case Hardened que a gente acabou de pegar pra sortear pro chat. Lembrando, se você depositar no CS GoNet usando o cupom Sorte, você pode participar dos sorteios relâmpagos e do sorteio mensal. O sorteio relâmpago da live de hoje, por exemplo, é pra quem depositou um dólar ou mais usando o cupom Sorte durante o dia 26. É, depositou um dólar ou mais, já pode participar. É justamente de uma K47 StatTrack Easy Hardened. E quanto mais depositar, maior a chance de ganhar. Cada dólar depositado é um ticket. Deposito um dólar é um ticket. Dois dólares, dois tickets. Dez dólares, dez tickets e assim por diante. Mesma coisa, o sorteio das duas Alps Fade mais cinco Facas Fade. E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alps Fade mais cinco Facas Fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Sorte neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Inclusive, este sorteio vai ser realizado daqui a poucos dias, dia 1º de junho. E o sorteio do mês de junho ainda vem forte, viu? Eu já soltei spoiler aqui para a galera da live. O sorteio de junho. Um beijão do Saulão para todos vocês. E fui! Tamo junto, bem! Então, este vídeo acabou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos Profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho deste vídeo aqui para vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Mano, na moral, doideira. 300 caixas Fade Mini. Dois. Doideira. Aqui já acabou. Essa é a conta bufada, velho? Essa é a conta bufada? Uhul! Porra! Tá lá! Uhul! Pronto, velho! Ganhamos, 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 ganhamos. Vem logo, vem logo, vem logo. Sete. Vem, 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 vem. Veio! Vamos! Mano, vocês acham válido pelo conteúdo? Eu tentar ganhar uma skin top em cada uma das Minim. Tipo, abrir todas as caixas Minim. Azimov. Essa caixa aqui que já é bem mais barata, né? Ganhou... Se a gente ganhar qualquer Azimov que seja, que seja a P250, já consideraremos como veio, tá ligado? Essa caixa custa R$0,17. Bora! Imagina, vem a Alpias Imov de R$170, R$160, né? Já teve vários inscritos que já ganharam a Alpias Imov nela. Vários, não é um ou outro, não. Vários, vários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho